Vamos lá, acompanha aí, conseguem ver as trincas, olha só, as fissuras, preenchem bem a fissura, olha aqui, olha aí, o alastramento do produto e a cobertura que ele tem, essa é uma parede com textura, tá bom? Então você pode aplicar em cima de textura, granfino, dá uma olhada no alastramento do produto, olha. E podemos pintar a calha também, pessoal, porque esse produto é muito indicado para pintar calha devido a ser emborrachado, olha só, vou mostrar para vocês o quanto que rende, olha isso aqui, o produto é por isso que conquistou os profissionais de pintura, produto de qualidade, durabilidade, rendimento, olha só, é muito legal você voltar assim, olha, tirando o excesso do produto da parede, conseguem ver? Essa é a cor Poseidono. Acompanha aí essa transformação agora, que eu vou colocar no modo rápido para vocês. Trabalho finalizado e agora eu vou mostrar para vocês a blindagem contra a batida de água. Dá uma olhada. micro fissuras todas escondidas, pode chover à vontade que agora não altera mais a cor do produto, impermeabilizado, blindado contra a batida de água. Tamo junto! Tchau! E aí